E aí pessoal, mais uma cidadezinha aqui, nas margens da BR-040, Hermilo Alves, não, Hermilo, Hermínio não, Hermilo Alves, bem pequenininha, vamos prestigiar aqui a cidadezinha. Onde está um dia frio, quer dizer que seja a final de outubro, está uma garoa, parece um dia de inverno, um dia de inverno rigoroso mesmo, antiga, aqui ó, Hermilo Alves, antiga estação de trem. Ruínas, né, largada, atendendo, altitude 1147 metros, distância 410 para o Rio de Janeiro e 130 para Belo Horizonte. Ai, tadinho, cachorrinho, tem três perto, três patas só. É, menino. Ai, tem que ser atropelado, alguma coisa assim. Rua Peiravinha, aqui será o nome, né. Vamos subir com a sua vozinha aqui de trás, da estação. E aí de cima a gente já está vendo a igreja aqui. Deve ser a matriz aqui. A igreja aqui é uma vila, isso aqui quase não. Muito pequenininha. A igreja é o tamanho de acordo, né. Aqui é uma escola. E a gente desce pelo lado de cá. Pachorrinho. Olha aquela primavera, que beleza, né, virou uma árvore mesmo. Aproximado a ver primavera assim, menores, né. Então isso aí virou uma árvore. Totalmente florida. Essa cor tradicional dela, né, assim, maravilha, né. Espetáculo. O cachorrinho está mandando ver o mocinho ali, que tá concentrado no osso. E aí, dá bola. Tem um problema ali, um dos olhos, brancos, traquiçados. Que bem, cachorrinho, tomando seu café da manhã. É isso aí, pessoal. Conhecemos juntos aqui essa vila, né. Essa distrito, essa localidade aqui, né. Hermilo Alves. Agora, vamos voltar ali pra BR. Seguir o nosso caminho. BR 140 passando. BR 040, né, BR 140. BR 040. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima cidade.